olá pessoal sejam bem vindos ao nosso canal e hoje nós somos de artesanatos usando esses vasos de amaciante de um litro então siga aí o passo a passo se não for inscrito no canal te convida a se inscrever para ajudar muito a sua inscrição é deixe o seu joinha e ative o sininho para receber notificações compartilhe esse vídeo um grande abraço vamos lá o passo a passo então gente esse vaso ele vem com essa marca mais elevada né então nós riscamos aqui com a canetinha permanente para mostrar pra vocês onde vamos cortar toda essa parte aqui ó dos dois lados e aqui nós vamos fazer um desenho o desenho pode ser da sua preferência nós vamos fazer com a ajuda de uma tampinha umas ondinhas aqui prontinho assim agora estarei recortando furar com a tesoura e vamos recortar você pode usar uma tesoura ou mesmo um estilete fique à vontade cortei o primeiro lado agora vamos cortar o lado de trás com nosso vaso já cortado dos dois lados nós vamos passar um paninho com álcool para retirar a canetinha permanente e aí 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 e agora conhece a parte que nós recortamos eu vou fazer riscar que é uma flor estarei recortando também e aí e aí e aí e aí e aí e agora é só recortar Pronto, gente, agora com a florzinha já recortada Eu vou estar fazendo aqui um detalhe com o ferro de solda Com a ajuda da cola quente eu estarei colando a florzinha plástica Que nós fizemos, centralizá-la aqui Você pode deixá-la simplesmente assim Ou se preferir você pode estar colocando outras flores de EVA Vai ficar ao seu critério Eu vou deixar assim, gente, eu achei mais clean Agora na parte de cima Estava colocando só essa tirinha aqui Na parte de baixo você vai fazer alguns furos Para a drenagem da planta E assim ficou o nosso vaso Reaproveitado com vaso de amaciante Agora é só colocar terra e fazer o seu plantio Assim ficou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo vídeo Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal